O Guarani com uma equipe reformulada estreia na série A2 do Campeonato Paulista. Os torcedores do Bugri que foram ao Brinco de Ouro da Princesa na tarde deste sábado 15 de janeiro para o jogo contra o São Bento, demonstraram confiança no time e esperança no acesso. A gente está acompanhando aqui a estreia do Guarani, os torcedores do Bugri, a expectativa para a temporada 2010, o Campeonato Paulista começando. Aqui em Dião, o torcedor do Guarani, o que esperava o Guarani nesse ano? A nossa esperança é, como sempre, a última que morre. A gente está aqui para ver o Guarani subir, principalmente agora no centenário. A esperança a gente sempre tem. A gente tem um torcedor bugrino que acompanha sempre o time, tanto no Paulista como no Brasileiro. A esperança a gente sempre tem. Agora, basta a gente ver como o time está jogando para a gente ficar mais ou menos motivado em cima do que o time vai apresentar. Toda a família bugrina está esperando o centenário, o acessor na 2ª e a Série B. A gente espera que esses jogadores que eles honrem a camisa do Guarani, campeão brasileiro e que subam o campeão, que é o maior objetivo do clube. E animado vocês já estão, né? Animado já estão aqui, ó. Torcida toda comparecendo para apoiar o Guarani hoje. E aí Obrigado.